Agora é aquela hora especial, né, Bela? O toque. O toquinho é feito com amor, né? E zero açúcar e zero ação de sal, hein? Olha lá, gente. Só um pouquinho, não coloco muito quando eu faço a berinjela. Quem aí gosta de berinjela, gente? Olha só, berinjela. Agora é só esperar e colocar um queijo em cima? Deixar a cozinha lá no toquinho e depois eu vou colocar o queijo. Mãe, a Bela tá saindo top na cozinha, fala a verdade. Top, a Bela, gente. Você nem imagina que delícia a comida dela. E pensar quando ela tava lá em casa, quando ela veio, eu falei assim, meu Deus do céu. Não vai dar nada, né? Eu vou casar com a Bela, será? Olha aí, ó. Ah, é que você pensava isso de mim? Não, ficava, né? Mas, ó, você me surpreendeu. Você me surpreendeu. Parabéns. Obrigada. Top sua comida, olha lá. Deixa eu provar, né? Ah, mãe, calma aí. Não, é a Arara que tem que provar, né? Sempre é. Calma, primeiro eu sempre... Ela, ele adora berinjela. Berinjela? Eu acho que ele vai ter que provar berinjela. Ele tem que provar, ué. Posso? Ele gosta. Hã? O especial, brincadeira. Cadê a berinjela? Tá faltando sal. Vou pôr mais sal na berinjela. Coloca, vamos ver aí como é que vai ficar. Eu vou segurar. Por favor, coloque. O quê? Dá uma misturada aí. Vão dar pra ele provar. O que é? O que é o negócio? Você vai provar a berinjela. É, ele é uma delícia. Eu vou provar? É. Dá pra mãe, né? Vai, mãe. Não, você que prova tudo. É, é você que prova tudo toda vez. Você vai ter que provar, ué. Tá bom, tá bom. A Bela faz uma comida maravilhosa. Vai, Bela. E aí, ó. Hum, que gostoso. Berinjela. Olha pra mãe. Berinjela é uma delícia, pessoal. Vamos lá, hein. E aí? Tá gostoso? Tá. Agora dá pra minha mãe provar, velho. É o início, assim. Tá gostoso. Eu nunca vi ele comer berinjela. Ele tá gostoso. Ele tá comendo a berinjela. Não dá, berinjela não é mais. É de louco é mais. Vai, né. Ai, meu Deus. Ele põe muito as bolas, velho. Vamos ver. Minha mãe gosta. Vamos ver. Tá gostoso, meu bem. Tá delícia. Vamos, mãe. Eu vou pôr na minha mão primeiro. E aí? Top? Olha isso. Ai, uma delícia dole.